Caverna do Dragão O Portal do Amanhecer Versão Brasileira Herbert Richards Prontinho, Eric! Eu já abri! Já deu pra perceber! E lá vou eu! Olha só o que você foi fazer, seu pirralho! Eu disse pra abrir a porta e não pra derrubar a casa toda! Desculpe, mas não dava pra ver. O que é que você acha que eu tenho no capacete? Por acaso um radar? Um cérebro que você não tem. Afastem-se! Aí vem a carga da Brigada de Combate. O que é que você quis dizer com cérebro? Você não pode falar daquilo que não tem! E você sabe muito bem que eu não gosto que me chame de pirralho! É! Obrigado, Uni! Abre! O quê? Vem até aqui pra abrir essa tranca. Eu quero saber o que tem dentro dessa caixa. Não dá! O Mestre dos Magos mandou que levássemos a caixa. Não mandou que abríssemos a caixa, certo? O que custa dar uma espiadinha? O que você acha, Hank? Afinal, você é o líder. Líder eu? Ah, corta essa! Sim, senhor! Senhor, manda a chuva! Não dá! Agora se afaste dela, Cavaleiro. Devagar. Não é o que o senhor está pensando, Mestre dos Magos. Nós estávamos apenas... Depressa! O cadeado! O que foi aquilo? Era um mensageiro, meus discípulos. Vocês liberaram um sinal de um ser que é mais poderoso do que qualquer outro que tenha enfrentado antes. E agora já sabe que estamos aqui. Ah, impossível! Mas é verdade, Mestre. Eles roubaram a caixa. Depressa! Tem que ser devolvida imediatamente antes que ele descubra. É tarde demais. Os discípulos do Mestre dos Magos abriram a caixa. O quê? Não adianta. Ele está voltando. E aconteça o que acontecer, eu sobreviverei. Para ver aquelas crianças malditas serem punidas. Eu acabarei com elas. O que é isso? Cuidado, Hank! Pronto. Agora, depressa. Eu pensei que só os bandidos enterrassem as provas. Discípulos! Depressa! Depressa, Bárbaro! Cubra! O restante atrás de mim! Fique exatamente onde está, Baixinho! Você não, o outro! Esse safári não pode continuar até que nos diga o que está acontecendo! Nós estamos fugindo, Cavaleiro. Para salvar nossas vidas. Mas de quê? Qual é? É uma brincadeira, não é? Vocês estão diante de profissionais. Nós sobrevivemos a tudo que esse reino idiota apresentou até agora. Desde dragões de cinco cabeças até vingadores com chifre. É, sobrevivemos a tudo, menos aos roxos comedores de gente. Que nada! Eu peguei um deles na semana passada. Mas o que há de tão grande e forte que a gente deva ter tanto medo, Mestre dos Magos? Lá, Mestre! Lá! Vem, vim! Amo! Falha! Não, meu amo! Não! O mestre dos barros irá se render a mim! O quê? Eu não falhei! Eu não mereço punição! Não! Ah, assim não dá! Desista, Presto! Nada nesse chapéu irá nos ajudar! Ah, aqui só tem um jogo de iluminadores de estrada... E tem também um rádio de emergência à pilha... Sem pilhas! Ah, tem também um exemplar do Guia para a Sobrevivência na Amazônia por Fred Renger! Ah, definitivamente esse meu chapéu não está com nada! Olha, Presto, é a primeira coisa inteligente que você disse nesta semana? Mestre dos Magos! É ele! É! Ele nos encontrou! Você... você deve estar brincando! Duda logo, Mestre dos Magos! Diz quem é! Aquilo ou o que é! O nome dele não é para seus ouvidos, Bárbaro! Não é uma forma que conhecemos! Tem muitas identidades ou mundos diferentes! Nós o conhecemos como... Um mal! Ele é... Ele é o dono de muitos universos... Mas seu objetivo é ser dono de todo o cosmos através do mal! Mestre dos Magos, está tudo bem? Obrigado! Eu estou! É que transportar todos a essa distância toda é bem cansativo! Eu estou... morto! O que? Essa não! Estamos onde começamos! Aquela coisa nos perseguiu através de todo o reino! Para onde vamos fugir? Não vamos mais fugir! Que tudo termine aqui! De uma maneira... Ou de outra! O que quer dizer com termine? Irmã... O que vai acontecer com a gente? Quieto, Bob! O que vai acontecer? Eu vou lhe dizer o que vai acontecer! Vamos virar churrasquinho! É isso! Eric! Eu sei o que está pensando! É culpa minha, não é? Fui eu que abri aquela casa! Não, Cavaleiro! Você pediu... E teve permissão para abri-la! Correto? Desculpas agora não fazem mais diferença! Nunca abandone sua liderança, guerreiro! Nem sua esperança! Há uma chance, meus filhos, se derem suas armas! Será que é algum tipo de teste? Mestre dos Magos, irá nos salvar, não é? Escutem bem, meus discípulos! No momento em que for atacar... Ele mostrará sua face! Vocês não deverão olhar para ela... Aconteça o que acontecer! O que é que ele está esperando? Pois é! O quê? Ele está com medo? Ele está com medo! Desculpe! Não está... Mais aqui! Quem falou? O que está acontecendo? Ele é poderoso demais! Não podemos impedi-lo! Não podemos impedi-lo! Não podemos impedi-lo! Você... Você quer dizer que estamos vivos? O mestre dos Magos deve ter salvo pessoal! Mas onde ele está? Onde ele está? Onde estamos nós? Mas... Vocês... Vocês ouviram isso? Ouvimos! Nossas armas! Hank! Nossas armas! Não estão funcionando! Ainda bem que o senhor resolveu aparecer! A gente estava... Mas... Mestre dos Magos! O que aconteceu? Eu fiquei quase sem energia. Foi a força das armas que nos transportou para cá. Para o mundo subterrâneo. O senhor está bem? Sim! E o senhor feiura que está lá em cima? Ele acha... Que nos destruiu! É mesmo? E ele pode ter razão! Eu só poderei sobreviver... Por pouco tempo! O que? Como assim mestre dos Magos? Tem que me ajudar a atravessar as planícies de fogo... Até o centro do mundo subterrâneo. Lá... Eu recarregarei minha energia... E a de suas armas. Lá... Na caverna do amanhecer. Nós somos um alvo certo aqui. Vamos embora depressa. Diana, vai na frente! Bob, vem comigo! Presto e Sheila... Fiquem perto do Mestre dos Magos. E Eric... Você vai ficar... Eu já sei! Eu cuido do Mestre dos Magos. Afinal, eu estou devendo mesmo, né? Eu também. Muito obrigado, Eric. Eu estou fraco. Minha fuga também custou minha energia. Mas eu ainda tenho forças suficientes para derrotar o Mestre dos Magos. Eu estou destruindo para a caverna do amanhecer. Mas eu serei o primeiro a recarregar minhas energias. O primeiro a ter minha vingança. Uma avalanche! Cuidado! Presto! Tudo bem aí? É... Está tudo bem. Não adianta, Hank. Não vai dar. Vamos lá, gente. Alguém tem que pensar em alguma coisa. A resposta é essa. Pense em alguma coisa. Eu fico para depois. Esqueça! Esqueça você! Se não levarem o Mestre dos Magos até a tal caverna do amanhecer, ninguém vai ver o sol nascer. Nós voltamos, hein? Fica aí e não se mexe! E não olhe para baixo! Não se preocupe! Calma. Calminha. O que você acha, Hank? Olha, Diana, a última vez que eu vi um Congo assim foi num filme da TV. No King Kong, lembra? Antes dele aparecer pela floresta. Olhem! Salamandras gigantes! Eu odeio isso aqui, sabia? Vem! 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 Hank! Tire o Mestre dos Magos daqui! Eu vou tentar fazer alguma coisa! Acha que acabei de sair de uma pedreira? Isso aqui é uma porcaria! Inútil! Não presta! Eu lhe fio sem pergonha! Seu amo está falando! Eu tenho uma tarefa para você já! O que quero de nós, Sam? Nós estamos quase na caverna do amanhecer, meus discípulos. A entrada fica no final das escadas. Tudo o que precisamos fazer é passar pelo guardião. Guardião? Cuidado! Mestre dos Magos! Ele está morrendo! Não ouviu o que ela disse? Depressa! Pronto, discípulos. O portal do amanhecer. Paguem eles! Vamos lá! Eu fico com o Vingador! Podem ir! Mas... Vai lá, Sheila! Eu vou enfrentá-los! Mestre dos Magos! Não! Mestre dos Magos! Vem! Vem! Vem, covardes! Que beleza! Que legal! Que legal! Que ótimo! Será que nós não nos esquecemos de alguém? Queiram desculpar. Foi erro meu. Não! Nossa! Eu acho que o céu é parecido com isso aqui. Errou o seu tolo! Guerreiro, seu arco! É isso aí, pessoal! Estamos de volta ao ataque! Ah! Não venceram ainda! Estamos fadados a viver para sempre no mundo subterrâneo. Enquanto que aquele cujo nome não pode ser dito, venha lá em cima! Tá legal! Eu quero saber quem é que vai ter coragem para dar uma subidinha para levar um papinho com aquele velho... Sei lá o nome dele! Ah! Estão todos loucos! Que nada! Nós o enfrentaremos com todos os nossos poderes reunidos. Inclusive o seu, Vingador! O quê? Fiquem mais juntos aí. Entendam bem. Nós podemos ser atacados no momento em que voltarmos. Quer dizer... Aqueles que não tiverem medo de voltar. Preparar, meus discípulos. Já! Então, ele se foi. Ah, não espere gratidão em minha parte, velho. Eu não descansarei até ter destruído vocês todos. Mestre, ele foi mesmo embora? Sim. Sem dúvida para distribuir o terror e a destruição por outros mundos. Portanto, temos ainda algum tempo. Até quando? Até que ele volte.